Ela é a expressão do que há de belo É a noiva do leão, seu amor eterno E fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor E quando o mal tenta impedir, o leão rugir E se luta contra o mal, ela é corajosa Se aponta para o céu, ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor, o noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor o leão rugir Seja o leão onde for, ele vem pra detener Se pelo seu amor o leão rugir Seja onde for, ele vem pra detener Se pelo seu amor o leão rugir Se pelo seu amor o leão Ela é a expressão do que há de belo É a noiva do leão, seu amor eterno E faz da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor E quando o mal tenta impedir, o leão rugir E se luta contra o mal, ela é corajosa Se aponta para o céu, ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor, o noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor o leão rugir Seja onde for, ele vem pra detener Se pelo seu amor o leão rugir Seja onde for, ele vem pra detener Se pelo seu amor o leão rugir O leão rugir O leão rugir